Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou dar uma alimentação muito boa para minhas abelhas Aqui ó, já derreti a cera, tá? Como que eu derreto essa cera pessoal? Coloco a cera limista mesmo, coloco ali uns 10 mais ou menos por cento de água, tá? No caso aqui de um litro eu coloco sempre um dedinho inteiro ali, uns 100ml E já coloco no fogo já direto, com água Derrete bem de boa, não precisa fazer banho-maria e não queima a cera Tá aqui a cera derretida, o gelinho de praxe, tá? Deixar bem gelado isso aqui, já tá trincando já E a minha pastinha que eu fiz pessoal, essa pasta aqui é um composto que eu faço Para uma alimentação proteica para elas Se tiver aí bastante like no vídeo, se tiver bastante comentário aí e compartilhamento Eu vou mostrar como que eu faço essa alimentação Então eu vou fazer os bombons de pólen com ela E aí eu vou mostrar para vocês ali ela se alimentando Que isso daqui tem uma porcentagem de pólen, mas é feito com outros compostos aqui, tá? Então eu mostro para vocês se tiver bastante like aqui, beleza? O que eu vou fazer agora pessoal? O cheiro é bem semelhante ao pólen azedo delas Então aqui eu tiro um pouco aqui, vou fazer várias bolinhas e aí eu vou dar continuidade Pega a quantidade aqui, ó Faz alguns dias que tá aqui já fermentando Ó lá, ó Com a mão mesmo, ó Faz uma bolinha É legal que ela nem solta, faz uma massinha bem legal Então eu vou fazer várias bolinhas dessa aqui Simulando aí o poli mesmo, né? O potinho de poli que é redondinho Vou fazer várias dessas e já vou voltar aqui Vou acelerar o vídeo E aí pessoal, já terminei Esse pote aqui eu vou fechar, tá? Vai continuar fermentando Todo dia eu mexo ele Durante 15 dias eu mexo ele ali E aqui agora eu guardo na geladeira, né? Porque eu tive o contato com o produto, ó Olha só como tá Olha aí pessoal O produto é bom, ó Olha o que tem aqui na minha mão, ó Florídio Sentiu o cheiro e já se atraiu Você vê, né? Florídio é uma praga Deixar isso aqui aberto aqui Vixi, não dura um dia Aí pessoal, pega um palito, tá? Palito do churrasco Vou colocar aqui Vou afundar na cera uma vez, ó Olha lá Afundei uma vez Afundo de novo Vem aqui na água, ó Já era Ele endurece na hora, pessoal, ó Fica bem Durinho Aqui eu só dou uma leve girada, ó Tiro lá, ó Tá feito o bombonzinho E vou colocando aqui do lado Aí pessoal Terminado, tá? Vou deixar aqui a cerinha esfriando, né? Já tá esfriando, ó Ali o gelinho Terminado aqui, pessoal Agora eu vou lá em uma das minhas caixas As caixas mais fortes Eu vou colocar esses grandão aqui, ó Tá? E as caixas menorzinhas Eu vou colocar os pequenininhos Vou pegar e vamos lá Aí pessoal Essa é uma das caixas que eu tenho Pior que eu... Olha ali, pessoal Olha quem tá aqui, ó A rainha Que coisa linda A divisão de urusão nordestina Que eu fiz Tá super forte Já subiu a postura Tava lá embaixo Já tá subindo de novo Excelente caixa O que eu vou fazer com aquele bombonzinho, pessoal? Olha só Deixa eu pegar um bombom grande aqui, ó Ó Bombom aqui Eu vou dar uma... Uma arrebentadinha nele aqui, ó Pra soltar o cheirinho, né? O cheiro do... Do bombom ali pra elas, ó Abri, ó Um pouquinho Vou colocar aqui Bem no cantinho Da que elas estão Aí pessoal Mal coloquei Já ferveram ali, ó Vou ver se eu consigo filmar Ó Já vieram umas Já te pegaram Outras já... Ó Vem, pega Tão tudo doido aqui, ó Ó A caixa super forte Muito bonita Aparentemente Deu muito certo O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou esperar Pelo menos uns 30 minutos E eu vou voltar aqui pra ver Se elas realmente estão consumindo, né? Ver se... 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 Alimentação proteica Aqui funcionou Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal Alguns minutinhos depois Vou abrir bem devagarinho aqui, ó Ó Elas estão ali, ó Comendo a papinha Que coisinha mais linda, né? Ó, então Deu certo Vamos ver amanhã Como que vai estar aqui Se elas vão fechar Ou vão deixar fermentando mais um pouco Mas tá aí, pessoal A tabelinha que eu tenho aqui, ó Outra divisão Nossa, olha só Bastante alimento Vamos colocar aqui nesse cantinho aqui Essa daqui eu não fiz com divisão de... De módulo, né? Tava meio que com pressa pra fazer ali O disco tava bem pra cima E aí acabou que ficando A hora que for fazer essa divisão aqui Vai ter que levar os dois módulos juntos Mas sem problema Olha lá, pessoal Vou colocar um flash Vamos pegar Aqui, ó Coloca aqui no cantinho Elas já vão se achegando Acende o cheiro Melzinho lá embaixo Tá aí, ó Bem bonita essa caixa Vou abrir aqui pra ver como que tá Ah, que lindo, ó A rainha já tá subindo a postura Acabou de botar o ovinho? Acabou de botar o ovinho? Não, não, não Olha aí, pessoal Vamos fechar e deixar elas aí Pra vocês verem aqui a limitação proteica Eu vou abrir bem rapidinho Porque quando abre assim elas... Elas saem correndo Olha lá Olha lá, gente As abelhinhas novinhas já estão ali, ó Vamos fechar Vamos pra outra Aí a outra caixa Vamos ver se a gente vai conseguir pegar elas ali Olá, gente Estão ali, ó Se alimentando Vamos ver a outra caixa Como que tá Eu não lembro lá que eu coloquei Olá, gente, ó Tudo reunidinho, ó Comendinho Alimentação proteica Top, né, gente? Eu vou ter que ver como que eu vou tirar esse pote daqui Sem fazer lambança Aqui, ó Acabou caindo Daí pra elas começarem a subir a postura Fica essa bagunça aqui Não sei ainda como que eu vou fazer Fala, pessoal Já terminei Olha lá Dos 20 Sobrou apenas 3 E qual que eu aconselho que eu dou pra vocês Caso vocês queiram fazer esse alimentinho aqui Que ele já é basicamente bem fermentado Bem azedo Bem semelhante ao pólen delas É próprio pra elas consumirem Eu aconselho vocês a colocarem em caixas fortes, tá? Se você colocar esse bombonzinho aqui Ainda mais se ele estiver aberto Na caixa Vai atrair furídeo pra caixa Que estiver fraca E vai entrar ali pela Pela boquinha delas E vai depositar os ovos aqui Porque esse Esse alimentação proteica que eu fiz aqui Na hora que eu tava fazendo os bombons lá Os furídeos começaram a Já me rodear ali na mesa mesmo Imagina a potência do negócio Então se for fazer Faça com caixas fortes Fique cuidando Olhando Pra que você não tenha Venha ter um problema aí no futuro Ah, a caixa tá fraca Eu vou alimentar desse jeito Você até pode fazer Mas desde que você Naquele buraquinho ali Você Que fica do palito Você vai lá Joga na 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 cera novamente Pra fechar, tá? Não deixa aberto Porque vai a trifuríde E você pode perder o seu Seu enxame por causa disso Beleza? Valeu pessoal Se puder compartilhar Curtir E também se inscrever Tem muita gente que vê o vídeo aí Não se inscreve Dá uma força aí pro canal crescer A gente conseguir chegar A os mil inscritos aí Agradecendo Já temos Chegando quase A 800 inscritos Então a gente fica muito feliz Muito alegre E vamos sempre continuar fazendo Bons Vídeos Pra que as pessoas Aprendam bastante Sobre as abelhas sem ferrão Beleza pessoal? Valeu! Tchau 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 Tchau